Mas não é, Celta? É por tudo quanto é cidade grande. Até no exterior, tá? Até no exterior. E esses deputados, senadores, que são conhecidos também no mundo inteiro, no Brasil inteiro. E tem uns que são aqui no Brasil, e no exterior não. E eu tô conhecido no Brasil inteiro e em todo o exterior. O vô é um homem muito bom. Graças a Deus, olha. Sempre fiz o que eu pude por outras pessoas, sempre. É. Mas, tudo tem seu filho. E o vô tem razão. O vô tá certo. O vô tá certo.